Nessa nossa meditação da palavra de Deus que acabamos de ouvir, eu quero partir de coisas bem objetivas e bem simples. Deus, assim como nós, gosta de pessoas boas. As pessoas boas, elas deixam que a presença de Deus trabalhe com mais facilidade e menos obstáculo na vida delas. Nós gostamos, sim, gostamos de pessoas delicadas, de pessoas acolhedoras, de pessoas alegres. Nós conhecemos muita gente que vale a pena fazer amizade, ficar próximo. Pessoas que irradiam bondade, nos dão confiança, são suaves na convivência. Quem de nós não gosta de estar próximo de uma pessoa alegre, otimista, que acredita ainda no mundo, que se engaja, que se compromete com a mudança e a transformação, todos nós gostamos de pessoas assim e Deus também gosta. Deus não tem nenhum problema com as pessoas que inspiram bondade, que são boas, que são suaves, que são delicadas. Porém, nós temos uma dificuldade que Deus não tem. A nossa dificuldade é a de amar o difícil. Porque a gente está sempre querendo se livrar, por exemplo, de uma pessoa inoportuna, de uma pessoa chata, que a gente não gosta de conviver com ela. A gente está sempre tentando ver como se livrar de um aluno que dá problema. Mas Deus não. Deus não. Deus sempre surpreende porque é do jeito dEle. Ele gosta de escolher situações inviáveis para poder fazer algo proveitoso. vejam que interessante, no início, lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o primeiro ser humano, a primeira mulher, o primeiro homem, o primeiro casal, Ele poderia ter criado um casal decente, obediente, com filhos legais. Mas o que é que nós vemos, e o que é que nós ouvimos, lá no relato do Gênesis? Adão e Eva, não deu outra. Foram desobedientes. Não obedeceram a Deus. Tiveram dois filhos e um filho matou o irmão. Dá a entender que parece que Deus começou muito mal a obra dEle. O problema é que não é por aí. Ele acredita. Ele acredita que até mesmo desse casal confuso, atrapalhado, muita gente, e de fato isso aconteceu, muita gente boa surgiu. E isso está relatado nas Escrituras. Tomemos um outro exemplo que nós ouvimos hoje, na segunda leitura. Deus escolhe um homem idoso e uma mulher estéreo para fazer deles a constituição de um novo povo. Nós somos o povo de Deus gerado por Abraão e Sara. Vocês viram São Paulo, na segunda leitura, quando se refere a Abraão e a Sara, o que ele diz? Abraão era um homem idoso, por volta dos 100 anos. Sara era uma mulher cujo ventre jamais dera filhos. Já pensaram Deus chamar um homem perto dos 100 anos. Mas o próprio Paulo diz, tinha um corpo frágil, um físico desvigorado, mas uma fé inabalável. Uma fé que não fraquejou. Uma fé que lutou contra toda a esperança humana. E é incrível isso, porque nós conhecemos pessoas assim, que apesar da idade, da fragilidade, têm uma fé robustíssima. Quem via a Madre Teresa de Calcutá andando nas ruas da Índia, quem via a Irmã Dulce andando pelas ruas da Bahia, não podia imaginar o que aqueles corpos idosos, pequenininhos, baixinhos, frágeis, foram capazes de fazer. Ainda outra situação, para vocês verem como Deus gosta de gente complicada. Para o povo de Israel, era sempre o primeiro filho, o que tinha direito a tudo. nasceu Isaú, depois Jacó, e Deus terminou dando preferência para o caçula, e não para o primogênito. Justamente aquele que não tinha privilégio nenhum. Mais interessante ainda, é a escolha de Davi, o caçula que cuidava do rebanho. Ora, isso sem falar de Maria, que era uma moça simples, de uma aldeia, uma virgem, para fazer dela nascer Jesus. Isabel, que também era estéreo, era idosa, e Deus fez sair dela, João Batista. Quando a gente menos espera, de situações mais inviáveis, Deus faz nascer a salvação. Lembra aqui um outro, um santo, olha, poderia aqui passar uma manhã inteira lembrando, mas vem à mente, Santo Inácio de Loyola. Era um rapaz que, não valia muito, não tinha nenhuma cultura, nenhuma cultura teológica, vivia uma vida folgada, e de repente, ele se torna, o fundador de uma grande ordem, os jesuítas. Agora vamos, depois de eu ter dito isso, vamos olhar para o evangelho de hoje. Jesus está chamando Mateus, ou Levi, dependendo da tradução, Mateus, um cobrador de impostos, o que que Mateus fazia, que era tão, tão mal visto? Vejam, naquela época, o povo de Israel, estava sob o domínio, dos romanos, os romanos, dominavam toda a terra santa. E aí, esses coletadores de impostos, eles eram muito mal vistos, pelos judeus, por quê? Porque eles pegavam o dinheiro dos judeus, recolhiam os impostos, para dar justamente para os romanos, que era o povo que oprimia o povo de Israel. Pois bem, Jesus passa por esse homem, que está ali sentado, na sua mesinha, recolhendo os impostos, e chama esse homem, para segui-lo, para ser seu discípulo. É muito interessante, como Deus, olhou para aquele homem, mal visto por todos, e viu nele, alguma bondade. Vocês sabem, a coisa foi tão séria, que o povo se escandalizou, com a atitude de Jesus, porque, Jesus escolheu, alguém, que não tinha, a mínima condição, de ser discípulo dele. Mas é interessante, que, tanto para Jesus, como para o Evangelho, não importa, quem era Mateus, não importa, o que Mateus fazia, isso já não interessa mais, o que importa, é Mateus daqui para frente, não é Mateus, o que ele fez lá atrás, as coisas, os impostos que ele cobrou, o dinheiro que ele usurpou, importa Mateus, daqui para frente, e aí ele, ele larga o trabalho, segue Jesus, foi um grande, discípulo, apóstolo, com certeza, trabalhou muito, pelo Evangelho, é tanto que nós, somos muito agradecidos, a São Mateus, pelo Evangelho, que ele escreveu, seria muito mais pobre, a nossa imagem de Jesus, sem o Evangelho dele. Meus irmãos, o que Deus quer dizer, com tudo isso? Quer dizer, que diante de pessoas, diante de situações inviáveis, nós não devemos desanimar, porque às vezes, dessas situações improváveis, pode surgir, até mesmo, a salvação, para muita gente, às vezes, você tem um filho, que é difícil, um filho, que lhe dá muito trabalho, não desanime com ele, porque Deus, pode retomá-lo, e fazer surgir, alguma coisa, portanto, ame e espere, seu filho, teimoso e difícil, Santa Mônica, rezou, e chorou, 28 anos, pela conversão, de Santo Agostinho, seu filho, que andava perdido, no mundo, até que ele se tornou, uma das maiores, inteligências, teológicas, da história, da humanidade, Deus pode sim, fazer essas coisas, que a gente, não acredita, que ele pode, acreditem, que Deus pode, restaurar uma pessoa, mesmo, o marido, que chega em casa, alcoolizado, o filho, que usa drogas, acreditem, que um filho, que está lá, na Cracolândia, pode voltar, uma família, pode ser, reestruturada, o menino, de rua, pode ser salvo, as pessoas, que estão nos presídios, elas, não estão perdidas, definitivamente, a gente, precisa, acreditar, e apostar, na bondade, radical, que existe, em cada ser humano, mesmo, que essa bondade, dele, esteja, por um momento, encoberta, escondida, por muita perversidade, eu não sei, se aqui, entre nós, estão, os irmãos, da missão Belém, estão aqui, por favor, fiquem de pé, vocês, estes aqui, são irmãos, que, já viveram nas ruas, alguns deles, usaram drogas, alguns deles, e hoje, estão aqui, na missa, sabe por quê? Porque, alguém olhou para eles, com amor, porque, alguém disse, vocês não são, o que vocês são agora, vocês podem ser melhores, e aqui, estão eles, de pé, hoje, na missa, merecem, o nosso aplauso, eu penso, que Jesus, até nos pede, um pouco mais, diante, de um bom filho, e de um outro filho, menos bom, ele vai pedir, que os pais, dê mais atenção, ao menos bom, o bom, já está em casa, o bom, já é dos nossos, lembram, da parábola, do filho pródigo, tinha um filho, mais velho, que ficava em casa, e o mais novo, que deu trabalho, a nossa predileção, precisa, aumentar, para com aquele, que é mais difícil, amar, aquele filho, que dá trabalho, que gasta dinheiro, que exige, um esforço gigantesco, uma paciência, que a gente, nem tem mais, mas vejam, é isso que Jesus, está dizendo, na hora que chama, Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo, nós não devemos, tratar bem, e amar os bons, isso é fácil, o que que tem de cristão, em amar, os que são bons, nada, mas ter um cuidado, com aqueles, que estão, nos descaminhos, da vida, isso, é ser cristão, ele mesmo, afirma, que não veio, para os saudáveis, vocês ouviram, Jesus no evangelho, dizer, eu não vi, para quem é sadio, eu vim, para quem é doente, ele veio, para quem estava, perdido, ele veio, para quem estava, machucado, e não, para quem se considera, bom demais, quem se considera, bom demais, Deus, não faz falta, não, é que Deus, não goste, de pessoas boas, lembram, que eu falava, isso no início, ele gosta, nós gostamos, que bom, que tem muita gente, mas o que é certo, é que ele, com os doentes, com os que estão, desencaminhados, ele tem um amor, predileto, predileto, ele ama mais, se uma mãe, tem três filhos, e um, é doente, ela não deixa, de amar os outros dois, mas ela despeja, muito mais amor, sobre aquele doente, sem deixar, de amar os outros, mas o doente, tem mais atenção, tem mais cuidado, Deus age, da mesma forma, que uma mãe age, Jesus, toca, profundamente, o coração, do problema, ele no evangelho, diz, ide, e aprendei, olha só, ide e aprendei, por quê? Porque o mundo, ensinou o contrário, que a gente, só deve dar, crédito, para quem é bom, Jesus diz, ide, e aprendei, aprender o quê? Jesus, usando, o texto, do profeta, Joséias, da primeira leitura, Jesus repete, eu quero, é misericórdia, e não, sacrifícios, não, vim chamar, os justos, mas, os pecadores, na primeira leitura, o profeta, Joséias, fala isso, de uma maneira, diferente, ele diz, é preciso, saber, segui-lo, para reconhecer, o Senhor, saber, seguir Jesus, para reconhecê-lo, e o próprio profeta, dirá, quero amor, e não sacrifício, conhecimento, de Deus, mais do que, holocaustos, em suma, o que ele está dizendo, não adianta, você vir, para a missa, que é o grande, banquete, do sacrifício, de Jesus, se você não tem, um dedo, de misericórdia, com os outros, não adianta, você comungar, tanto, se depois, suas atitudes, são de desamor, de preconceito, para com os outros, se a eucaristia, lhe vale, de alguma coisa, é para que você, se torne, mais humano, mais misericordioso, mais amável, mais compassivo, mais capaz, de perdoar, se não, por que, que você comunga, a comunhão, a presença, de Jesus, é aquela, que nos faz, olhar para as pessoas, e enxergar nelas, o que ninguém enxerga, é isso, e é para isso, que serve, as liturgias, que nós celebramos, peçamos então, a Deus, que nos, restitua sempre, o seu Espírito Santo, para que nós, possamos viver, segundo os ensinamentos, que ele nos ofereceu, eu quero, é misericórdia, e não, sacrifícios, diz Jesus, Este programa, tem o apoio, dos nossos benfeitores, seja você também, um benfeitor, evangelizando com a gente, 0 operadora 11, 4200, 8080, e não, tem o apoio.